Música Galera, oba, oba, aí sim galera Galera, seguinte, hoje Eu vim falar um pouco mais sobre o holandês Rapaziada tá me perguntando aí quem é o holandês De onde veio o holandês O holandês é um É um dog muito grosso, muito bacana É um dog que acabou de fazer Agora O holandês fez agora Oito meses, galera Nove meses, agora é dia cinco Acabou de fazer nove meses É, o holandês Tá pesando hoje, hoje, tá pesando Quarenta e sete quilos Quarenta e sete quilos Tá com Meia três de cabeça Vem cá, holandês, pra cá Holandês, pra cá Meia três de cabeça E tá De cernelha Tá com cinquenta e quatro de cernelha Então essa é a noite dele hoje Certo, tá pesando Quarenta e sete quilos Meia três de cabeça E cinquenta e quatro de cernelha Hoje, isso Nove meses Esse é o dog É O holandês é um dog Que veio lá do Costa Pit Canyon Lá do amigo Gleison O Maverick O pai dele é o Maverick O Maverick, porque sua vez O pai do Maverick é o Big Orion Com a Mini Dragon E o pai do Big Orion É o Orion Lertshake, o Orion E a mãe do A mãe do holandês É a Xena A Xena é Irmã de ninhada do Brutus Brutus É, Brutus Vem cá, holandês 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 Holandês, pra cá Vem cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem pra cá Vem aqui agora Deita Senta aí Deita aí Senta aí Deita aí Deita aí Chega Deita aí Então galera Então é isso Depois eu vou mostrar pra vocês A foto aí do Ele é um dog Muito completo Muito correto Um dogão muito show de bola É um dog que dispensa apresentação Apenas com nove meses Já tá com essas medidas aí Que eu falei já E com esse pedigree Que com esse sangue invejável Pô, não tem nem Pô, vocês conhecem lá Quem é que conhece melhor lá O O Brutus Que a mãe dele é a Xena Que é irmão do Brutus Lá do Costa Pit Que é um dogão grosso demais Um cachorro Que dispensa comentário Se vocês quiserem saber mais um pouquinho lá Dá uma olhada lá Porque é muito sangue É muito sangue Porra, o pedigree dele é muito grosso Vou até mostrar pra vocês aqui um pouco Que foi qual é Até vocês verem dar uma olhada aqui Aí o pedido da criança Maverick Big Orion Verti Shark Big Lille Olha Olha Vem cá holandês Holandês Aí o pessoal aí Rapaziada Aí ó Amanhã Amanhã China Alvorada Ó Gorgona Aí ó Só pessoal de peso Galera Não tem o que falar, né Não tem mais o que apresentar Com esse pedigree aqui Esse dog é um dog Muito É um dog Tá crescendo muito Tá Perdeu um pouco de peso Porque tá cruzando Tamo testando ele aí Rapazinho Então esse vídeo especialmente vai ser pra Falar aí sobre o holandês Tamo a gente perguntando quem é o holandês De onde veio o holandês Então esse é o dog aí, rapaziada Ó Correção Peitoralzão Cabeção Um dog muito, muito bacana Despenso a apresentação Aí ó Ó o dog Né holandês Então é isso galera Ficamos por aqui Show de bola Vamos ficar com um vídeo longo O dog foi apresentado Tira dúvida rapaziada aí Certo rapaziada Então show de bola Itaí ou holandês aí ó Galera é o seguinte Hoje fiz esse videozinho aí Pra mostrar mais o Falar sobre o holandês Porque o pessoal Fica muito me perguntando Quem é o holandês De onde veio o holandês Então eu resolvi fazer esse videozinho Mais explicado Mostrando o pedigree dele De onde ele veio Producionado Do Gleice Costa Pit Tá Quem quiser saber mais informação lá Vai lá no Gleice Vai saber lá A ninhada dele Fez agora nove meses Um dog muito, muito promissor Muito promissor mesmo, rapaziada Um dog de excelência Um dogão bacana Completo Muito osso Muito osso Muito osso mesmo Show grosso Porque o vídeo não mostra O cachorro tá só com nove meses Mas tá muito grosso Certo? Tem que ver esse cachorro Pessoalmente Inacreditável É um dog muito bacana Muito bacana Eu tô Todo jeito de manhã Correndo com ele Pegando Conchilatura Só nove meses ainda Crianção ainda Vai resolver muito ainda Tem muita coisa pra crescer Muita coisa vai crescer ainda Ele Tá crescendo muito Crescendo muito ainda Muita coisa pra fazer mesmo Muita coisa pra ele crescer Muita Apenas um filote ainda Mas tá Caminho certo Tá Tá com um trato muito bacana Com uma ração bacana Não é o landês 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 Postura do cachorro Show bacana Rapaziada Então é isso rapaziada Rapaziada Vamos aí no canal aí Vamos curtir Vamos se inscrever no canal Daquela força pro amigo aí Tá Pra gente Incentivando A gente fazer novos vídeos Pra tá postando aí Pra vocês Valeu Vamos curtir Vamos comentar aí embaixo Todos os vídeos Comentário eu respondo Tudo certo Valeu rapaziada Então é isso Abraço Até a próxima Aquela força lá Valeu Vamos lá Um like lá E tamo junto Abraço